Oi gente, estamos aqui Ai, eu não sei se vai atrapalhar essa música Estamos aqui no Carrefour Viemos ver alguns carrinhos pra Flora Hoje é Black Friday Só que a gente só pôde chegar aqui mais tarde Então, não sei se vai rolar Da gente ver loja de roupa, essas coisas Estamos vendo o carrinho Não sei se essa música vai atrapalhar Então não vou falar muito Vou mostrar pra vocês o que a gente mais gostou aqui Gostamos muito desse carrinho Ele é 3 em 1, né? Ele vem Essa pecinha aqui O do carro E esse aqui Que é o que tá E tá R$389 Não tem promoção Vou mostrar pra vocês mais ou menos os valores Esse carrinho Tá R$359 Ele vem em 3 peças também Tá bem bonitinho também É que eu não gosto muito dessa parte prata Aí ele vem com essa peça aqui E com essa aqui pra botar no carro Esse aqui tá R$389 Vem com a bolsa Vem com a bolsa Vem com o churadinho E esse, se eu não me engano Ah não, vem 3 peças também Que é bem essa daqui E essa daqui E essa aqui é que vem em 2 peças Tá mais barata R$269 Essa peça aqui Se transforma Numa dessa, sabe? Numa dessa aqui Porque você prende aqui embaixo E aí levanta essa parte de cima E ela vira outra peça Aí o que vem com ela É isso aqui A gente tava vendo dessa marca mesmo A salvo Isso aqui Na internet E a gente gostou bastante desse aqui Tu gostou amor? Gostou da cor? Também gostei da cor Olha Que legal Ah sim Vou ficar abertinho Que bonito Isso aqui deve chegar Ah, você escolhe Tá vendo? Você escolhe a altura A altura Que legal Legal O que me falaram É pra não ver Carrinho com roda inflável Porque Pode estourar fácil E aí tu tem que ter Trabalho de ficar enchendo Pode estourar a câmera também Aí ou seja Esse daqui não tem Porém eu achei essa roda Bem pequenininha Não sei se é bom Esse aqui tá bem bonito também Só que eu não gosto Desse botão aqui Achei feio É Não tinha nada a ver Mas esse eu achei bem bonitão Eu gostei desse tipo De cinza É mais bonito Né? Só que ele é mais robusto Também, né? Nossa, carrinho é tanto truque, né? É Quer trocar o negócio? Pode trocar Acho que pode Felipe vai trocar ali Pra ver qual é É esse preto aí Agora é colocar Vai ser o que? Tipo, a ser? Agora vira ele um pouquinho Tu consegue virar? Tu sabe Virar ele como? É que aí tá deitado, né? Ah, tá Deve ser uma setinha aí pra rodar Deve ser um botão aí do lado Não isso daí Isso daí é alça Será que esse botão aí é? Não? Aqui embaixo Aqui tem um negócio Pera aí É só pegar isso aqui É só pegar isso aqui, ó É só E aí fica assim Ai, que bonitinho Gostei A única coisa que eu não gostei A única coisa que eu não gostei É esse botão aqui, gente Botão feio Mas eu acho que funcionalmente Por mais que essas rodas Sejam muito Brutonas Até que dessa forma Assim não fica um carrinho Tão Gigante Sei lá Eu acho Gostei bastante disso Gostei 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 Estamos aqui numa dúvida Em qual dos dois A gente viu na internet Tipo, os dois estão com o mesmo valor 389, aqui no Carrefour Mas na internet A gente conseguiu ver por 300 euros Um no próprio site da marca E o outro num site meio aleatório Aí o Felipe tá dando uma pesquisada Pra ver se esse site é meio confiável A gente tá meio assim Aí tá 300 euros os dois, ou seja, né É só escolher cada dos dois que a gente vai querer levar Tô meio em dúvida É o medo de comprar uma coisa errada Porque é carinho, carrinho, hein Carinho Carinho Gente, acho que decidimos Acho que vamos levar esse aqui A gente pesou os prós e os contras E enfim Acho que vamos levar esse aqui mesmo Ai, ai, ai Oi, gente É outro dia Pra atualizar aqui vocês Que a gente comprou o carrinho, né Compramos aquele carrinho mesmo Só que a gente não comprou lá no Carrefour Compramos numa loja online de Madrid Porque tinha promoção da Black Friday Lá no Carrefour não tinha Tava 389 E aí nessa loja tava 300 euros Só que é um carrinho que está fora de estoque Em todas as lojas Tanto no Carrefour Tanto nessa loja que eu comprei Em outras lojas também que eu entrei em contato Então ele vai demorar um pouquinho pra chegar Porque tem que fazer pedido na fábrica E todas essas lojas Até mesmo Carrefour Me deram esse prazo De duas a três semanas Chato Porque eu queria logo Mas então é isso Deve chegar lá pro final de dezembro Torçam por nós Que chegue realmente direitinho Até o final de dezembro Que não tenha atraso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de curtir Comentar, compartilhar Se inscrever aqui no canal Ativar o sininho Pra receber notificações de vídeos novos E me seguir lá no Instagram Um beijo E até o próximo vídeo